Tão bom, deitar contigo Netflix, madrugadas em um luar Tão bom, acordar de manhãzinha ao toque do teu carinho Acende aquele fininho pra climatizar O som da chuva aí no quarto é só nós dois O clima quente, nós embaixo dos lençóis Fazendo love, praticando o meia-nove Acordando os vizinhos com o gemido da sua voz E quando eu ligo ela prepara o edredom Briga comigo se caso eu chegue a tarde Fijo de surdo e vira guerra de orgulho Mas sei que lá no fundo ela me ama de verdade É ciumenta e problemática Mas eu entendo esse seu amor Ela me xinga, pra ela eu faço a rima Porque ela tá ligada que eu sou compositor Mas com isso eu nem esquento cabeça Que eu sei que nossas trezas sempre acabam em love Que a gente briga não termina porque sabe Que embaixo do edredom a gente sempre se resolve A gente sempre se resolve Tipo a combinação de uma bala no revólver Tá estralando os beck nas vielas É o funk da quebrada, barulho na favela E aí, Diego Amorim, é o ódio de São Paulo É rica sua, neguinho Respeito Tipo a combinação de uma bala no revólver Tipo a combinação de uma bala no revólver A gente sempre se resolve Tipo a combinação de uma bala no revólver 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 Tipo a combinação de uma bala no revólver